Oi gente! Hoje eu vou estar ensinando a fazer um óleo de perola caseiro, só com dois ingredientes, bem fácil de ser feito, super perfumado. Então eu espero que vocês gostem, se gostarem, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse óleo, assista o vídeo certinho. Eu testo o produto no final do vídeo, então assista todo o vídeo aí pra vocês que não terem dúvida. Se tiver algum pedido de vídeo, deixe nos comentários alguma dúvida. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal, todos os dias, às 8 horas da noite, fica ligadinho, ativa o sininho, pra sempre que eu postar vídeo você receber a notificação. E é isso aí, se bora pro vídeo, roda a vinheta! Então pessoal, aqui pra nosso óleo de perola caseiro, só vou estar utilizando dois ingredientes. Essa receita é bem simples e bem econômica aí. Ó, aqui eu vou estar utilizando óleo corporal. Ó, aqui eu vou utilizar esse de amêndoas, que ele já tá terminando aí, ó. Não sei se vocês conseguem ver direito, mas ele já tá do meio pra o final. Mas aqui eu tenho um exemplo pra mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é de coco, que pode ser qualquer óleo corporal que você tiver em casa. Então pode ser o de coco, pode ser de amêndoas, pode ser azeite também. Só é que o azeite ele vai ficar um pouquinho, com cheiro um pouquinho mais forte. Mas pode ser o óleo corporal que você tiver em casa. A gente vai estar utilizando três colheres e vinagre de álcool. Aqui eu vou estar utilizando uma colher de sopa. Lembrando que é a colher de sopa, tanto do óleo quanto do vinagre. Então eu vou estar utilizando uma colher de vinagre e três colheres de óleo corporal. Se você quiser fazer uma quantidade maior, é só você estar aumentando. Colocando sempre pra três colheres de óleo, você vai colocar uma colher de vinagre. Seis de óleo, duas de vinagre. E assim sucessivamente aí, ó. Aí é bem simples essa receita. Ó, como eu falei pra vocês, eu vou estar utilizando de amêndoas. Então eu vou deixar esse de coco aqui de lado. Ó, peguei o meu recipiente. Aqui eu vou iniciar colocando as três colheres do óleo corporal. Pode ser a colher bem cheia aí, ó. Ó, três colheres de sopa. Aí eu vou vir agora com o vinagre. Vou colocar uma colher. Ó, agora é bem simples. É só misturar aí, pessoal. Ó, já misturou aqui completamente. Você mexe bastante até misturar aí, ó. Dá um pouquinho de trabalho, porque um é óleo, né? Mas é necessário o vinagre pra ajudar a limpeza aí. Aqui agora eu vou estar passando ele pra um recipiente. Ó, como eu não tenho o vaso original dele aqui, eu vou colocar nesse vasinho aqui, ó. Que ele era de óleo corporal aí. Aí eu vou colocar com o auxílio do meu funil aqui pra não derramar, né? Ó, já passei aqui pra o vaso, pessoal. Vou tampar agora. Esse vaso, ele é bom que ele tem um bico pequeno, ó. E eu vou estar fazendo o teste dele pra vocês verem aí. Então, aguarde até o final da receita. Ó, tá prontinho aqui. Ele fica bem melhor do que aquele óleo da indústria aí, porque ele vai ficar um óleo bem mais perfumado. A depender do óleo que você utilizar. E o vídeo de hoje, pessoal, foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o gostei. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça essa receita, porque você vai gostar bastante aí. Como eu falei, você pode duplicar, triplicar a receita. Vai fazer o mesmo efeito. Eu vou estar fazendo o teste dela agora aí no final do vídeo. Então, assista o vídeo completo. E se gostaram, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Faça o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês. Lembrando que tem vídeo novo todos os dias, às 8 horas da noite. Então, já fique ligadinho aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Música Ó, então, pessoal. Eu vou estar fazendo o teste aqui. Na minha porta. Ó, o teste do óleo de peroba. Olha aí como que ela tá, ó. Primeiro, eu vou estar testando aqui, ó. Um limpa vidro que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar passando nesse card em cima, ó. Pra vocês verem. Na verdade, eu já gravei o vídeo fazendo o teste dele do limpa vidro. Mas como é que eu vou estar limpando a porta, a parte de madeira. Ó, como que ela tá aí. Como eu vou estar fazendo o teste, né? Então, eu já vou aproveitar e fazer uma limpeza só aí, ó. Do vidro também. Então, eu vou dar um close aqui pra vocês verem como que ela tá aí, ó. Então, pessoal. Ó, eu vou iniciar com a limpeza dos meus vidros. Como eu falei pra vocês, ó. Você vai utilizar um pano limpo. E a misturinha aí que eu deixei no card. É bem simples de utilizar, ó. Eu vou estar borrifando três vezes. E aí eu venho com o pano aqui, ó. Alguma sujeira que ficar no vidro, alguma coisa. É porque, na verdade, não é sujeira. É meio ralado aí. Ó, mas vocês vão ver a diferença no antes e depois aí. Ó, aqui eu vou escolher um pedaço pra tá limpando aqui pra vocês. Não vou gravar limpando a porta inteira. Porque senão fica muito longo. Mas é pra vocês verem a eficácia dos produtos aí, ó. Ó, já terminei aqui, pessoal. Olha aí pra o pano, ó. Toda a sujeira fica no pano. Aí agora eu vou dobrar aqui, ó. O outro lado que tá limpo. E vou passar só pra finalizar mesmo. Não ficar nenhum. É uma manchinha aí. Agora eu vou tá limpando a porta. Vou botar aí pra vocês verem. Ó, aqui eu vou tá utilizando um pano limpo. E aqui eu vou, primeiramente, eu vou passar ele, ó, dentro do meu recipiente aqui. Pra tirar o excesso que ficou. Não desperdiçar nada. Ó. Aí eu vou despejando do vidrinho aqui. Olha aí, ó. Agora eu vou vir com o meu, do recipiente aqui, ó. Vou umedecer grande parte do meu pano aqui e vou passar. Vocês vão ver o brilho que vai dar aí, ó. Além de limpar e tirar toda a sujeira que tiver. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, ó, aqui como vocês podem ver, tem essa sujeira do pessoal pegar, né, que é meio que uma gordura e com o vinagre vai sair completamente aí, ó, só você esfregar, ele sai e vai ficar todo no pano, olha aí, ó. Tchau, tchau. Vai ficar no seu pano aí. Aí eu vou deixar agora o depois pra vocês verem o antes e o depois aí. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o gostei aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso aí. E fiquem com o depois agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.